Eu não sabia de nada. Aí foi quando eu entrei no Facebook, fiz uma outra pesquisa de licitação, digita na busca de licitação, foi quando eu encontrei a Viana. Aí eu comecei, coloquei o meu número do WhatsApp, vocês mandaram umas aulas gratuitas aí, umas quatro aulas. Aí na época eu ia até fazer antes, mas eu tive um acabamento tendo um imprevisto, não deu. Aí quando entrou na pandemia, eu falei assim, gente, mas agora que é o momento da gente fazer, porque vamos dizer assim, havia tempo, só que como eu atuo na área médica, vamos dizer, para nós não tivemos tempo nenhum. Explodiu. Pelo contrário, foi muito bom para a empresa. Só que acontecia o quê? Que a gente precisava ter conhecimento, porque as coisas foram mudando e a coisa vai dificultando, você vai vendo aquele negócio na sua frente. Aí eu comecei a fazer o curso, nossa, fez totalmente a diferença. Aí você olha e fala assim, gente, eu não sabia nada. Não precisa dizer, você não sabia nada. Eu estou sabendo agora, e agora que eu estou aplicando, que aí você vai, você aprende a analisar documentos, que você consegue achar a falha do concorrente, que na hora que mesmo que, por exemplo, o pregão eletrônico acabou, não acabou, acabou a parte de lances. Você tem o tempo, então você tem que olhar, tem que ver que o pregoeiro vai falar. Existe muita coisa assim, que eu acho que até, vamos dizer, que eu vejo em geral, tanto, eu agora, graças a Deus, estou capacitada. Mas muitos pregoeiros não estão nessa parte eletrônica, para eles é muita novidade também. E não analisa documentos, e você tem que ligar, e você tem que explicar, você tem que argumentar. Existe aí uma preguiça muito grande da parte deles também, que não quer olhar nada. Eu não sei, eu acho que para eles assim, terminou, terminou, já vamos. Desconsidera umas coisas assim que, vamos dizer assim, para a gente que trabalha nesse ramo, eu acho que qualquer ramo, tudo é importante. Então assim, os meninos que não, vamos dizer assim, eu fiquei mais com eletrônico, e eles vão no presencial, mas estão viajando bem pouco. Eles falaram assim, meu Deus do céu, odiei esse eletrônico, porque o negócio é jogo rápido, tem que ter mais atenção, tem que ficar ali. E eu falo assim, gente, tem que prestar atenção, porque o pregoeiro está falando, que eles também não sabem, você não orientar, porque é plataforma diferente. A gente, por exemplo, eu não trabalho só com pão para os governamentais, ou pão branco do Brasil, a gente trabalha com outras novas plataformas, que a gente também tem as nossas dificuldades. E eles então também. Mas assim, foi de grande ajuda, estamos tendo excelentes resultados, aumentou muito em questão de ganho, a gente está sempre ganhando. Então assim, foi sensacional, foi ótimo.